Que aí, negada? Tudo bom com vocês? Hoje o tema do vídeo vai ser 50 fatos sobre mim Vou tentar ao máximo pra eu não estender a cada fato, sabe? Porque eu percebi que eu gosto de ficar falando sobre cada fato E eu sei que vocês não gostam de vídeos longos Espero eu mesma puxar minha orelha caso eu veja que eu esteja falando demais sobre um assunto, sobre um fato E caso vocês gostem de algum desses fatos aqui você pode dizer aqui nos comentários fala mais sobre esse fato, Suzane que eu achei bem interessante que aí eu vejo e procuro fazer Então vamos parar de lesar e vamos começar aqui Fato número 1 Sou tímida, sim, gente, sou muito tímida e tá começando esse canal, tá sendo tipo pra mim, entendeu? Fato número 2, meu primeiro nome foi por causa de uma promessa, e não, meu primeiro nome não é Suzane meu primeiro nome é Francisca E aí então você pode pesquisar aí que santo é mas o nome é Francisco do santo lá, tá? E só pra quem ficar muito na dúvida sobre o que é, eu vou falar rapidão é por causa que minha mãe teve muitos problemas na gestação então ela teve que fazer uma promessa porque ela, né, achou que fazendo uma promessa ia me ajudar, né, e tal e aí ela fez Fato número 3 Sou muito indecisa Típico de librianos Quatro Meu aniversário é dia 10 do 10 e foi até motivo de piada por causa daquele Ah, aquela menina 10 do 10 e tal Fato número 5 Sou ovo lacto-vegetariana Pra quem não entendeu eu não como nenhum tipo de carne eu só como leite derivado de leite e ovos, tá? Fato número 6 Coisa bem óbvia eu amo os animais né, tô que foi um dos motivos de eu ter cortado a carne Fato número 7 Eu sou bilingue eu falo inglês eu sou uma bosta mas eu consigo me virar Fato número 8 Eu até hoje li pra ver se tava tudo certo Já fiz intercâmbio pro Canadá Sim, em 2017 eu fiz intercâmbio pra Vancouver Fato número 9 Tenho 17 anos só Tem gente que acha que eu sou mais bela tem gente que acha que eu sou mais nova enfim, me diz aí o que você acha Fato número 10 Eu pretendo cursar nutrição Sempre fui muito ligada com essas coisas de alimentação então eu achei que nutrição era o que mais cabia pra mim 11 Ai, vai, isso foi muito lindo Eu amo confeitaria e não sei se vocês vão ver mas acho que não vão ver não mas aqui ó tem um livro aqui da Dani gente, tá até umas marcações aqui porque teve umas vezes que eu tava lendo e eu queria ver alguns receitos e aí eu, né, tem eu ganhei do meu body Fato número 12 odeio cozinhar coisa salgada por mais que eu goste de coisa doce odeio coisa salgada de cozinhar, tá? porque comer eu gosto Fato número 13 acho que vou parar de fazer isso tá meio escroto, né? foda-se, eu vou continuar minha comida preferida é pizza antes eu amava sushi mas depois eu curtei o peixe agora é pizza décimo quarto sou a caçula décimo quinto já quebrei meu braço direito tava brincando pá, cai no chão quebrei fato número 16 tenho muita dificuldade em fazer amizade, gente tipo, muita vocês não tem noção porque eu sou tímida, né? aí pra chegar nas pessoas eu fico tipo fato número 17 sou extremamente esquecida sério, vocês não tem noção fato número 18 sou chorona isso, ó fato número 19 sou orgulhosa um bocadinho fato número 20 amo dançar principalmente funk fato número 21 e não vou mais fazer gestos porque não tem mais como nasci com 8 meses e 15 dias dizem até que por causa disso eu sou muito avexada acho que é avexada em qualquer coisa que eu faço lembrando eu nasci com 8 meses e 15 dias porque minha mãe foi praticamente atropelada tô te dizendo a gestação assim, né? da minha mãe na minha vez foi muito difícil fato número 22 eu adoro fazer lembrancinhas ou presentes tipo eu vivo fazendo um negocinho ali outro aqui assim pras pessoas que eu gosto do mundo que eu amo muito sabe? tipo pego um papelzinho e faço alguma coisa fato número 23 quando eu era criança eu amava cavalos não sei porquê também fato número 24 eu era muito gordinha na infância fato número 25 quando eu tinha 12 anos me deu uma revolta por ser gordinha e eu fiz uma dieta que eu comia apenas torrada emagreci 9 quilos mas gente pelo amor de Deus não faz isso porque foi uma dieta bem errada fato número 26 prefiro filmes do que séries fato número 27 quando eu era criança eu andava toda torta tipo meus pés sabe? tudo torta eu tive que usar aquelas botinhas ortopédicas fato número 28 eu aqui linda, perfeita, maravilhosa sou do Acre e não sou uma índia tá? pra quem quiser saber mais sobre isso como é viver no Acre é só colocar aqui embaixo fato número 29 já ganhei na sétima série uma medalha da segunda mais inteligente na sala e foi a primeira e última vez porque depois disso passar pra mim já era uma coisa maravilhosa fato número 30 eu sou muito desligada fato número 31 tive meu primeiro beijo com 13 anos e ele foi roubado tá? fato número 32 tive um namoradinho assim na infância em que namorar realmente era só dar as mãos então tipo ai a gente tá dando as mãos aqui e a gente é namorado fato número 33 já fiz balé fato número 34 minhas mãos e meus pés soam horrores gente tipo eu posso estar escrevendo ali eu tenho que pegar um paninho e enxugar enxugar na minha blusa e continuar escrevendo porque senão borra a minha folha toda fato número 35 sou transparente com tudo se eu tô num lugar e não tô gostando já dá pra perceber fato número 36 quando eu fico fissurada em alguma coisa e meu filho eu foco naquilo até conseguir fato número 37 quando eu era criança eu queria aprender a roer unha não sei se vocês conseguem ver aqui tô vendo aqui atrás tá focando meninas mas minhas unhas sempre foram grandes e porque eu não sabia roer unha era por isso e eu queria muito aprender porque eu via as pessoas ali roendo as crianças as outras crianças roendo eu ficava meu Deus eu quero correr também fato número 38 amo e sempre amei malhar eu amo vida fit só que ultimamente tô parada por motivo de saúde e pra você ter ideia eu comecei a malhar com 13 anos fato número 39 eu odiava ir pro curso de inglês tipo graças a Deus que hoje eu sei falar inglês eu sei que isso é uma coisa que me acrescenta muito pra né pro público de hoje em dia no mundo mais globalizado mas eu odiava ir pras aulas de inglês fato número 40 tenho intolerância parcial à lactose o engraçado é que quando eu não sabia disso meu estômago doía e eu pensava que era fome aí eu ia lá e pegava um copão de leite pra tomar pensando que ia resolver fato número 41 eu sou do time sem passas no arroz ok por favor passas no seu lugar arroz no seu lugar fato número 42 eu odeio com todas as minhas forças falar de política não fala disso pelo amor de Deus perto de mim fato número 43 não vai dar de ver mas eu tenho uma alergia aqui no braço que é porque eu sou alérgica a glúten sim gente sou muito fresca eu odeio isso mas também tá com foda-se gente tá aqui tudo manchado por causa da alergia mesmo assim eu não deixo de comer fato número 44 fiz só uma cirurgia na minha vida e fui pra retirada do siso fato número 45 meu filme preferido é o filme Coraline gente pelo amor de Deus eu amo esse filme eu já assisti trilhões de vezes fato número 46 meu Marte meu planeta não é Marte é em virgem então pra quem entende de signo sabe que virginiano é tudo ajeitadinho e eu meu Deus do céu em tudo que eu faço eu quero fazer direito entendeu tipo se não tiver direito pra mim tá errado fato número 47 já fingi dor de ouvido só pra eu ir pra casa sim isso aí foi no prézinho eu não me orgulho fato número 48 eu só tive um namoradinho na vida tá tipo o resto era só fica ok não era nada sério tem um um piercing que é aqui na orelha tá focando menina e fato número 50 infelizmente tenho zero tatuagens um total de zero tatuagens e meu sonho é encher meu braço mentira mas eu gosto de fazer aqueles detalhezinhos assim sabe colocar uma sim enfim ai gente muita vontade que eu tenho mas um dia eu coloco um dia eu realizo esse sonho mas é isso meus amores eu adorei estar aqui contigo obrigada pelo tempinho que você me deu mas nós dois precisamos ir agora né siga no instagram e também se inscreve tá no canal por favor pra ajudar essa família a crescer uma família de negada beijão que eu tenho